E aí moçada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu quero falar sobre um aplicativo simples, muito leve, mas que vai acabar com um problema de travamento no seu smartphone, ok? É uma launch bem legal que eu garanto que você vai gostar. Bem, a aparência da launch é essa, como vocês estão vendo aqui no meu celular. As partes se apresentam dessa forma aqui, ok? E fazendo esse movimento para cima, você vai ter acesso aos aplicativos instalados no seu smartphone. Lembrando que aqui todos esses aplicativos estão organizados em ordem alfabética. Eles podem ser apresentados dessa forma ou dessa forma aqui, também organizados em ordem alfabética, como você pode observar aqui no aplicativo, tranquilo? Então o link dessa launch vai estar aí na descrição. E se você quiser instalar wallpapers bonitos como esse que eu estou usando aqui no meu smartphone, também vou deixar o link aí do aplicativo na descrição, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus e nos encontramos em breve no próximo vídeo do canal. Um abraço!